Jogo decisivo para o 15 de Piracicaba amanhã e a equipe recebeu um apoio importantíssimo, bonito né da torcida, boa tarde. Boa tarde Edu, boa tarde a todos, galera ligada aqui no EPTV1, boa terça-feira para todos nós. Saiu de Piracicaba literalmente cercada por todo o carinho, toda a confiança, paixão da torcida que existe, a nação alvinegra de Piracicaba levou o time até a saída de Piracicaba ali, rumo a São Caetano do Sul. De amanhã não passa, é amanhã, em São Caetano, pelo terceiro ano seguido o 15 chega para buscar o acesso. Dessa vez vai né, a gente está na torcida, vai nascer. Ah, quinzão, quinzão, dessa vez não, amanhã sim em 15. A delegação do 15 deixou o Piracicaba no começo da noite de ontem e recebeu o carinho dos torcedores. Eles cercaram o ônibus que levou a equipe para São Caetano do Sul, onde amanhã o time define o acesso contra a equipe da casa no estádio Anacleto Campanella, às quatro e meia da tarde. Na quarta-feira passada, as equipes se enfrentaram em Piracicaba e o placar terminou zero a zero. Pelo regulamento, outro empate amanhã, por qualquer placar, levará a decisão para os pênaltis. Esse é o terceiro ano consecutivo que o Alvinegro chega às semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. Foi um jogo truncado, como foi aqui, mas eu acho que, acho não, tenho certeza que vai ganhar quem errar menos e quem entrar mais adentro, mais ligado no jogo. É uma partida diferente, é uma partida em que a parte tática, a questão tática, a estrutura do time, tecnicamente, mas o emocional, o mental, conta muito. Principalmente porque esse regulamento permite que o 15 jogue, também podendo contar com a situação das penalidades. No ano passado, o time perdeu a vaga na disputa de pênaltis. Não há necessidade de sair, de se expor lá em São Caetano do Sul, onde o time de São Caetano é muito qualificado, discutivelmente, não por acaso fez a segunda melhor campanha, Edu, de toda a primeira fase de classificação. Então é jogar com a cabeça, com a estratégia e também, evidentemente, botar tudo aqui no coração, porque representa uma paixão, uma torcida, uma cidade tão grandiosas como é o time, como é a torcida, como é Piracicaba. Delegação, já partiu o jogo amanhã às quatro e meia, amanhã a gente fala um pouco mais do 15, que joga amanhã lá no ABC. Boa sorte para o 15, vamos para cima aí, vai dar certo. Amanhã estamos aí.